Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE a população brasileira cresceu 0,86% em relação ao ano passado O crescimento populacional no estado do Acre também foi grande nos últimos 4 anos É um crescimento que vem já sendo levantado desde o censo de 2010 já vem demonstrando isso, o Acre tem um crescimento um pouco mais acelerado em relação a muitos outros estados da federação No censo de 2010 já mostrava isso e a estimativa continua também trabalhando em cima disso Segundo estimativa do IBGE, apenas nos últimos 4 anos o estado do Acre apresentou crescimento de 7,7% A capital acriana apresentou crescimento de 8,3% e em 2014 chegou a marca de 363.298 habitantes O Acre é atualmente o quinto estado mais populoso da região norte mas mesmo assim o antepenúltimo a nível nacional De acordo com o chefe da unidade do IBGE no Acre, Rio Branco é a quarta menor capital do Brasil acima apenas de Vitória, Boa Vista e Palmas Uma previsão dentro do IBGE seria aproximadamente 980 mil habitantes em 2030 Agora, esse é um crescimento no Brasil, o crescimento ele tem, vamos dizer, desacelerado Ele tem diminuído, ele tem sido menos célebre, ele não é o que se previa, por exemplo, há 10, 20 anos atrás E o Acre, mesmo sendo um crescimento um pouco mais acelerado em relação a muitos outros estados da federação mas também não é um crescimento grande, acentuado E o Acre, mesmo sendo um crescimento grande, acentuado